Curso de Português Jurídico 2020, 14ª edição. Regina Toledo Damião e Antônio Henriques. Parte 1. Introdução à Comunicação. Capítulo 1. Comunicação Jurídica. Item 1.6. O Ato Comunicativo Jurídico. O ato comunicativo ocorre quando há cooperação entre os interlocutores. O emissor possui o pensamento e busca a expressão verbal para fazê-lo conhecido no mundo sensível. Direção onomaseológica. O receptor possui a expressão verbal e caminha em direção ao pensamento com o propósito de compreender a mensagem. Direção semaseológica. A linguagem representa o pensamento e funciona como instrumento mediador das relações sociais. As variações socioculturais contribuem para a diversificação da linguagem, só não sendo mais graves as dificuldades em razão do esforço social de uma linguagem comum, controlada por normas linguísticas. No mundo jurídico, o ato comunicativo não pode enfrentar à solta o problema da diversidade linguística de seus usuários, porque o direito é uma ciência que disciplina a conduta das pessoas. Portanto, o comportamento exterior e objetivo e o faz por meio de uma linguagem prescritiva e descritiva. Assim, quando os interesses se mostram conflitantes ou uma ação humana fere os valores da norma jurídica, exigindo reparação dos mesmos, forma-se a lide, conflito, criando um novo centramento na relação entre os interlocutores processuais, a polêmica. No confronto de posições, a linguagem torna-se mais persuasiva por perseguir o convencimento do julgador que, por sua vez, resguarda-se da reforma de sua decisão, explicando, na motivação da sentença, os mecanismos racionais pelos quais decide. O ato comunicativo jurídico não se faz, pois, apenas como linguagem enquanto língua, conjunto de probabilidades linguísticas postas à disposição do usuário, mas também e essencialmente como discurso, assim entendido o pensamento organizado à luz das operações do raciocínio, muitas vezes com estruturas pré-estabelecidas e as peças processuais. O ato comunicativo jurídico não é, porém, lógica formal, como pode supor uma conclusão apressada. Exemplifique-se pelo silogismo non sequitur. Todo criminoso ronda a loja a ser assaltada antes do crime. Pedro é criminoso e rondou a loja X, que foi assaltada. Logo, Pedro assaltou a loja X. A ação criminosa de Pedro é tão somente suposição apoiada em meros indícios que não tem força condenatória. Embora o Estatuto do Pensamento Jurídico não seja a lógica formal, não pode prescindir das regras do silogismo lógico. As partes processuais organizam suas opiniões com representação simbólica que possa ser aplicada ao mundo real, demonstrando a possibilidade de correspondência entre motivo e resultado. A realidade do raciocínio lógico não pode ser afirmada com certeza absoluta, nem mesmo se presente estiver a rainha das provas, a confissão. Porque alguém pode ter o ânimos necande intenção de matar, atirar contra o alvo pretendido, e o resultado morte pode não ser consequência direta de sua conduta dolosa, exigindo-se prova argumentativa da existência do nexo causal ação-resultado. O ato comunicativo jurídico, conclui-se, exige a construção de um discurso que possa convencer o julgador da veracidade do real que pretende provar. Em razão disso, a linguagem jurídica vale-se dos princípios da lógica clássica para a organização do pensamento. O mundo jurídico, prestigia o vocabulário especializado para que o excesso de palavras plurissignificativas não dificulte a representação simbólica da linguagem. 1.7. Conceitos básicos de linguística e comunicação jurídica. Em remate, bom é explicar o processo comunicativo jurídico tendo em vista conceitos linguísticos básicos. Vídeo esquema que está nas imagens deste vídeo. Então, aparece o emissor que direciona a mensagem para o receptor. O emissor possui o pensamento, busca a expressão e segue a direção onomaseológica. O receptor possui a expressão, busca o pensamento e vai na direção semasiológica. 1.7.1 Quanto ao emissor Antes de possuir o pensamento, o emissor deve realizar relações paradigmáticas, ou seja, associação livre de ideias. Ideia puxa ideia, incluindo oposições, pois ninguém possui alguma coisa sem antes adquiri-la. Diante de um assunto, o emissor deve pensar livremente com ideias soltas. Quanto maior for o vigor e a elasticidade dessa ginástica mental, mais ideias serão pensadas. Possuindo o pensamento, ainda que desorganizado, o emissor busca a expressão por meio de rigoroso roteiro onomaseológico, nome dado à atividade de codificação da mensagem, compreendendo as seguintes perguntas. A. Quem sou eu, emissor? Dependendo do papel social, a codificação deve direcionar a mensagem e selecionar o vocabulário. A linguagem do promotor de justiça é diferente da utilizada pelo advogado de defesa. B. O que dizer? Estabelecer com concisão, precisão e objetividade as ideias a serem codificadas é imprescindível no discurso jurídico. C. Para quem? Não perder de vista a figura do receptor, que é fundamental. Seria impertinente ao advogado explicar, pormenorizadamente, um conceito simplista de direito em sua petição dirigida ao juiz, como se lhe fosse possível ensinar ao padre nosso ao vigário. D. Qual a finalidade? O emissor nunca pode perder de vista o objetivo comunicativo, pois, dependendo de seu desiderato, irá escolher ideias e palavras para expressá-las. E. Qual o meio? Quando o profissional de direito peticiona, empregando a linguagem escrita, deve cuidar esmeradamente da língua padrão, organizando com precisão lógica seu raciocínio, com postura diferente daquela utilizada perante um tribunal do júri, ocasião em que a linguagem afetiva há de colorir e enfatizar a argumentação. Imagine-se que um estudante de direito tenha que elaborar redação sobre o menor abandonado. Em primeiro lugar, deverá pensar livremente sobre o assunto, cogitando sobre todas as ideias associativas. Depois, deverá retirar delas as ideias que possam expressar seu plano redacional de acordo com o roteiro onomaseológico. Assim, não pode ignorar que, sendo estudante de direito, deve ter preocupação com o enfoque jurídico. Também deve fixar a ideia central que pretende trabalhar a delinquência infanto-juvenil. As ideias serão selecionadas de acordo com o interesse do receptor, o professor do direito penal. A proposta temática indica a finalidade textual, discutir a antecipação ou não da maioridade penal. Deve, ainda, o redator empregar a língua culta, indispensável ao discurso escrito, dissertativo, argumentativo. Diante desse roteiro, o emissor buscará a expressão discurso sintaticamente organizado. Ao roteiro onomaseológico, cumpre organizar as ideias, selecionando e estruturando aquelas adequadas ao seu pensamento. Este processo de escolha das ideias e da forma de estruturá-las denomina-se relações sintagmáticas. Assim, o esquema comunicativo tem posição vertical e posição horizontal. Nas relações sintagmáticas, há um plano lógico de organização de acordo com os atributos da linguagem. Na primeira etapa do roteiro onomaseológico, escolhem-se ideias lógicas e adequadamente interrelacionadas à proposta temática. Em seguida, verifica-se a construção frásica que deve estar sintaticamente correta. A frase deve ser revestida de recursos estilísticos que a tornam mais atraente e persuasiva. 1.7.2 Quanto ao receptor, que é o destinatário do discurso. A direção semasiológica requer também um roteiro para, da expressão, chegar-se ao pensamento do emissor, julgá-lo e avaliá-lo. O receptor parte das relações sintagmáticas em direção às relações paradigmáticas, em tríplice dimensão, de acordo com as operações do raciocínio. A. Alter maior que outro compreensão. É a primeira operação do raciocínio. O receptor deve captar literalmente a mensagem do emissor com análise gramatical do enunciado. Ego. Eu. Interpretação estricto senso. É a segunda operação do raciocínio. O receptor, depois de recepcionada e compreendida a mensagem do emissor, deve julgá-la com seu posicionamento ou com o auxílio de julgamentos de outros emissores, ou ainda, por meio das duas atividades. No mundo jurídico, por muito tempo considerou-se que o receptor deveria ter o alter, outro, como atividade única e exclusiva da direção semasiológica, conforme o brocardo e em clare cessate interpretátil. Sendo clara a mensagem, bastaria compreendê-la passando-se para outras, operações do raciocínio apenas se nebuloso ou incompleto. Lógica e sintaticamente fosse o pensamento do emissor. Prevalece hoje o entendimento hermenêutico de que a clareza é requisito essencial do ato comunicativo do emissor, que não completa a atividade do receptor, devendo este último, depois de compreender, julgar e avaliar a mensagem do emissor. C. Alter ego, maior que outro eu crítica, é a operação do raciocínio da crítica. Não significa, como se diz vulgarmente, ser a crítica e encontrar defeitos na mensagem do emissor. Criticar é avaliar a validade e eficácia da ideia no mundo concreto, avaliando sua aplicabilidade e efeitos, que é igual à dimensão pragmática da hermenêutica. Assim, ninguém interpreta sem antes compreender. Pode haver a interpretação pura, mas não a crítica pura, pois criticar pressupõe ter antes interpretada a mensagem, existindo, porém, a interpretação crítica, na qual as duas operações do raciocínio são realizadas concomitantemente, na forma, mas com anterioridade interpretativa na formulação do pensamento. Veja-se exemplo extraído do Código Civil de 2002, artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 1. Compreensão Em primeiro lugar, bom é lembrar que pessoa, em direito civil, é o sujeito de direitos e deveres, exercendo com plenitude a capacidade civil. Em complemento ao sujeito oracional, o legislador refere-se à pessoa ser humano, indicando o tempo do surgimento da capacidade de adquirir direitos e assumir obrigações, o nascimento com vida. São precisos, pois, sinais vitais para que o ser humano seja considerado pessoa, física ou natural, com personalidade civil. A seguir, o legislador coloca a ideia restritiva à anterior, trazendo consigo possibilidade contrária àquela exigência, enunciando que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Nascituro é o ser humano em formação, não é pessoa dotada de personalidade civil, mas a lei lhe põe a salvo direitos, desde a concepção. Nota. Observe-se que se extraiu do texto legal suas ideias no sentido literal, com neutralidade interpretativa, sem a opinião ou julgamento do receptor. O nascimento é importantíssimo fato jurídico, pois a comprovação de que o recém-nascido respirou, ainda que por segundos, significa que viveu, adquirindo, então, personalidade civil. Daí o avanço dos exames clínicos na constatação de circulação do ar no corpo expelido pelo ventre materno. Quanto aos direitos do nascituro, animadas são as teorias e discussões na doutrina. Prevalece o entendimento de personalidade condicional suspensiva, pois os direitos só terão repercussão jurídica se houver nascimento com vida, quando se converterá em pessoa. Os direitos expectativos dessa vida em formação são disciplinados em lei, tais como a doação, o reconhecimento paterno, a sucessão hereditária, a curatela nas hipóteses legais, alimentos para a subsistência materna e, por extensão, do nascituro. Paulo Lobo lembra da possibilidade de a pessoa pleitear danos morais por deficiências adquiridas durante sua situação de nascituro, causadas por ação de outrem, particularmente de médicos e hospitais. O Código Civil de 2002, em seu artigo 1618, estabelece que a adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista na Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, esse jurista opina por essa possibilidade com a mesma natureza condicional suspensiva de seus demais direitos em lei previstos. Mais recentemente, a jurisprudência tem relatado casos de ações processuais de investigação de paternidade tendo o nascituro ou legitimidade para a propositura, representado pela mãe, concedendo-lhe alimentos que preservam o estado de saúde da mãe e, ao nascer com vida, o registro civil com sua situação de filiação paterna e direitos dela advindos. Questão polêmica ocorre na atualidade pelo aumento de fecundação assistida. Grande parte da doutrina a respeito do termo concepção admite o surgimento do nascituro quando o introduzido no ventre materno. Mas há vozes discordantes. Basta lembrar o Projeto de Lei 6.960 de 2002 que amplia o artigo 2º do Código Civil de 2002 disciplinando que a lei põe a salvo os direitos do embrião e do nascituro, entendendo que aquele ainda não foi introduzido no ventre materno, mas deve ser protegido pela lei, o que deve ser aceito, pois, antes de tudo, protege-se a vida humana. Nota. Nesse passo, o receptor discutiu questões advindas da mensagem do emissor, perlustrando, inclusive, aquelas controversas e os posicionamentos doutrinários. Na interpretação, o receptor pode ampliar sua contribuição opinando, se posicionando perante a mensagem do emissor. 3. Crítica. O artigo 2º do Código Civil de 2002 tem como escopo completar o dispositivo anterior que reconheceu a todo ser humano capacidade civil no tocante a direitos e deveres, sendo revestido de personalidade civil pela lei. Há, porém, questão de suma importância na aplicação da parte especial do Código Civil de 2002 quanto à oração adversativa, que põe a salvo os direitos do nascituro. Nessa questão, deve ser comentada a problemática do aborto, delito penal, que muitos pretendem discriminar, tirando-lhe a ilicitude criminal. Veja-se que tal pretensão, contrária ao direito maior do ser humano à vida, encontra impedimento legal no artigo 2º do Código Civil que teria de ser derrogado, fosse o aborto legalizado em todas as suas modalidades. Esse mesmo direito à vida humana recomenda dispositivos mais incisivos quanto aos direitos dos embriões, especialmente em seu descarte e na industrialização cosmética dos excedentes, não introduzidos no ventre materno ou sobre a conservação e a utilização daqueles congelados. Importantes também as questões relativas à filiação já presentes no artigo 1597, inciso 3 a 5 do mesmo Código Civil de 2002, quanto à fecundação artificial homóloga ou da fecundação artificial heteróloga, esta última com material genético estranho aos cônjuges. A bioética necessita avançar nas hipóteses advindas do avanço tecnológico, pois, além dos direitos a serem resguardados à vida humana que possa vir a nascer, é imperativo o controle legal de pesquisas genéticas como preservação da própria espécie humana. Questão a ser estimulada, ainda, pelo princípio da analogia, é se a lei pode determinar deveres futuros ao nascituro se nascer com vida pelas obrigações contraídas pelos pais enquanto se formava no ventre materno. equiparando-o ao recém-nascido com vida, que adquire personalidade civil nos direitos e deveres. Ressalte-se, ao final, que a vida humana é o bem tutelado pelo dispositivo em análise, devendo-se cogitar sobre sua aplicabilidade em todas as questões jurídicas para assegurar a plenitude dessa proteção. Nota. Observe-se que o intérprete, receptor, na crítica, questiona a aplicabilidade da norma na realidade jurídica, podendo avançar nas interpretações já cristalizadas, arguindo novas teses que, aceitas ou não, são objetos de reflexões, dando à doutrina e à jurisprudência a dinâmica hermenêutica. 1.7.3 Estrutura do discurso comunicativo Conforme foi visto, tanto na direção onomaseológica quanto na semaseológica, existem relações paradigmáticas e sintagmáticas. O emissor realiza as relações paradigmáticas em primeiro plano e, a seguir, estabelece relações sintagmáticas. O receptor, por sua vez, parte das relações sintagmáticas para alcançar as relações paradigmáticas do emissor. As relações paradigmáticas formam a estrutura de profundidade do texto, camada semântica que indica a intenção ou extensão da ideia. As relações sintagmáticas formam a estrutura de superfície do texto, relações sintáticas que asseguram a eficácia semântica, traduzindo exatamente a ideia que se pretende transmitir.